Música 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 Aquele que é a mulher Música 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 Coloca seu violão Aproxaram-se as cordas E assim desafinando E pobre das climas Da nossa canção Hoje somos correm mortas Mentais e sordinas Fechando a cortina O Brasil só vão Seus duetos vão sem controlar E os sonhos de direção Se aguarda o lugar Para cantar o mais do que de frango Se a gente nota Que uma só porta Já não se esporta O chope é de arrasão Mas iremos deixar o tom Uma corde colhe no som E fazer com que fique bom Outra vez E a gente vai ser feliz Até para a nossa pessoa O Brasil só vai ser feliz E o Brasil só vai ser feliz E o Brasil só vai ser feliz Se os duetos não se encolgou E os sonhos perderam a emoção Se aguarda o lugar O Brasil só vai ser feliz E o Brasil só vai ser feliz Se a gente nota E uma sonora Já não se esporta O chope é de arrasão Nós iremos deixar o tom Uma corde colhe no som E fazer com que fique bom Outra vez O Brasil só vai ser feliz E a gente vai ser feliz E a gente vai ser feliz Olha nós vamos amendoar O chope é de continuar O chope é de continuar O Brasil só vai ser feliz O chope é de continuar O chope é de continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai ser de mirar O chope é de continuar Beleza, beleza, beleza